Me difingir, pra mim só é, será possível Sobre holoforte, num cenário, com um ator E pra você me difingir é impossível É construir a sombra onde há luz do amor Eu acredito e sempre acreditei na vida De uma maneira muito forte, muito intensa É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração Ele só força, bate e chora, mas não pensa Estou tentando resolver este problema Hoje uma cena cresce mais que o seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Que o enganou sabe mais que pescador Que o enganou sabe mais que pescador Que o enganou sabe mais que pescador Sempre pega a gente numa curva É feito chuva em plena tarde de verão Dependerá de nós as cores, os batizes E se acolhendo e transformar o seu coração Estou tentando resolver este problema Que o enganou sabe mais que pescador Onde uma cena cresce mais que o seu autor É feito chuva em plena Obrigado.